O falecido cantor Gonzaguinha era filho do também falecido cantor Luiz Gonzaga, também conhecido como o Rei do Baião. A filha mais velha do cantor Chitãozinho, Aline Lima, iniciou sua carreira musical em 2014. O músico Davi Moraes seguiu a carreira do pai, o falecido cantor Moraes Moreira. O cantor Zig Marley é filho do falecido cantor jamaicano Bob Marley. Fábio Júnior e Fiuk, além de cantores, também são atores. A cantora Bebel Gilberto é filha dos falecidos cantores João Gilberto e Miúcha. Os irmãos e cantores Jairzinho e Luciana Melo são filhos do falecido cantor Jair Rodrigues. O cantor Leonardo tem três filhos que também são cantores, Pedro Leonardo, Zé Felipe e João Guilherme. Almir Sater e Gabriel Sater, além de cantores, também são atores. O cantor espanhol Henrique Iglesias é filho do famoso cantor Julio Iglesias. Vanessa, filha de Zezé de Camargo, iniciou a carreira profissional aos 17 anos. A falecida cantora Elisa Regina teve três filhos que seguiram na carreira musical. A cantora Maria Rita, o cantor Pedro Mariano e João Marcelo Bôscoli, que não é cantor, mas seguiu como produtor musical. Os irmãos Sandy e Júnior, filhos do cantor Chororó, começaram a carreira com apenas sete anos de idade. O cantor Luan Ives é filho da cantora Elba Ramalho, com também cantor e ator Maurício Matar. A cantora Luisa Posse também seguiu a carreira musical da mãe Zizi Posse. O cantor Diogo Nogueira é filho do falecido sambista João Nogueira. O cantor Francisco Ehler, mais conhecido como Chico Chico ou Chicão, é filho da falecida cantora Cássia Ehler. O cantor Gilberto Gil é pai da também cantora Preta Gil e avô de Flor Gil, de 13 anos, filha de Bela Gil. A menina já se apresenta em shows com o avô. A cantora Pérez Jackson é filho do falecido cantor Michael Jackson. A menina já se apresenta em shows com o avô.